Óbvio que as conversas todas que existiram, segundo ele está dizendo, tanto com o presidente Bolsonaro, com a deputada Carla Zambelli, com o integrante das Forças Armadas, não foram para fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem um conhecimento teórico, nunca teria feito isso. Foi, na verdade, uma sondagem para que ele pudesse, junto com aquele grupo das Forças Armadas, que estava legalmente junto ao TSE, para fazer os testes em urnas, pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar o TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Eu queria que o senhor respondesse. Ficarei em silêncio. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado.